Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite, eu sou o Sharshok E hoje nós tivemos a última atualização antes da temporada 8 E parece que tá rolando um boato sobre um evento num estilo parecido com o do Buraco Negro E eu vou te contar tudo nesse vídeo Então dá aquele like bolado, se inscreve no canal e se você curtir Não esquece de apoiar a gente com a tag SHOCK na loja de itens É S-H-O-C-K, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo Bom, galerinha, pra gente começar aqui o vídeo Eu queria cair já de cabeça no assunto que gerou mais discussão entre a comunidade Que foi uma print e duas telas de carregamento que os leakers vazaram logo que atualizou o jogo Cara, na primeira tela de carregamento a gente pode ver uma nova skin andando de patins Tá? E com os outros personagens andando de skate Mas essa eu vou deixar pro final Porque a gente vai ver junto todas as skins que entraram neste update aqui no fim do vídeo, tá bom? Então, agora vamos falar sobre uma print, tá? Que foi uma print que vazou E que a gente pode ver as bombas da Doutora Sloane, né? Aquela que ela construiu embaixo do complexo da colheita, né? Mas nessa print as bombas tão meio que voando, né? Embaixo ali do local que tá sendo abduzido Que é o complexo da colheita, né? Então os alienígenas resolveram tirar o complexo da colheita E juntos tão levando ali a bomba da Doutora Sloane, tá? Cara, com certeza essa imagem aqui vai ter totalmente a ver com a história do jogo, né? Mas se você tá tipo assim Choque, do que você tá falando? Bomba? Eu não tô entendendo nada Que bomba é essa? Eu tô perdido Calma, moleque Calma Tá, eu acho que vale muito a pena você clicar agora aqui nos cards E assistir o nosso último vídeo de história Porque lá tá explicado tudo certinho E vai clarear a sua mente se você tá boiando Cara, por último, né? Nós temos aí mais uma tela de carregamento E essa sim é a mais legal Muito relacionada ao próximo capítulo, né? Na verdade, a próxima temporada, né? Na temporada 8 do Fortnite E mostra aí um novo ponto de interesse Segundo os leakers, tá? Porque já tava rolando uma certa discussão De que nós teríamos pirâmides na temporada 8 do Fortnite Os aliens também sempre são associados com pirâmides, né? Se você for ver Porque tem aquela história de que Quando os homens construíram as pirâmides Nós não tínhamos tecnologia suficiente Pra construir uma parada daquela Então muita gente Como não tem a explicação de como o homem foi capaz de criar uma pirâmide É comum as pessoas falarem Ah, pirâmide é coisa de alienígena e tal E talvez a Epic esteja usando essa ideia, né? Pra linkar alienígenas no próximo tema Que é o tema da temporada 8 E que tem ali um ambiente com areia e com pirâmides, tá? Enfim, uma coisa é certa, moleque Definitivamente tem muita areia nessa tela de carregamento aí Então mesmo que não tenha uma pirâmide Areia vai ter Outra coisa muito interessante, velho Foi esse cartaz aí, ó Que foi encontrado nos arquivos do jogo nesse update E que tá sugerindo, óbvio Uma parceria entre o Fortnite E um cantor egípcio Chamado Mohamed Hamaki Por si só, né? Não é suficiente você falar Que um cantor egípcio Tem a ver com pirâmide Com areia Mas é óbvio que Essa associação, ela é possível, né? E pode ser sim a Epic Aproveitando o momento Pra dar uma dica sutil pra gente No tema da temporada 8 Ok? Bom, moleque E agora vamos falar aí Sobre a coisa mais insana desse update, tá? Segundo o Licker China BR Imediatamente após o evento de troca, né? Pra temporada 8 Nós teremos uma manutenção Isso só ocorreu duas vezes Se eu não tô enganado Que foi no evento do Buraco Negro E no evento do Galactus Mas sem dúvida O evento do Buraco Negro Marcou mais a gente, né, mano? Porque o Fortnite ficou desligado Por mais de um dia E isso é extremamente atípico E pra deixar tudo ainda mais insano, mano Foi adicionado um arquivo Chamado Night Night Mode, tá? Que também foi usado Durante o evento do Buraco Negro Então, cara A gente tá achando Que é realmente muito provável Que nós tenhamos aí um evento Nesse estilo Que acaba o evento E pum Para tudo, tá ligado? A gente só vai ficar sabendo Tipo Continua no capítulo Na temporada 8 Uma última curiosidade, moleque É que Nos arquivos do jogo Já estão criptografados aí Os arquivos que estão relacionados Ao evento, né? E eles têm 500 megas Uma comparação pra você ter ideia É que o evento do dispositivo Tinha 200 megas Enquanto o show inteiro Do Travis Scott Tinha 150 megas Então você pode ficar Com essa ideia aí De que Este evento de agora Será insano Ok? Bom, vamos agora falar Sobre uma mudança No clube Fortnite Que a gente já previu Aqui num vídeo do passado No canal Se você assiste Você tá ligado Finalmente agora Nós teremos aí O que é chamado De conjunto legado Do clube Fortnite Isso inclui Uma mochila E uma picareta desbloqueável Tá? Que ela vai aprimorando Todo mês Que você continuar Com a assinatura Do clube Fortnite Ativa Tá bom? Então basicamente Todo mundo aí Que assinar o clube Até o final do ano Vai ganhar a mochila E os aprimoramentos Todo dia 14 às 21 horas Tá bom? É só você tá Com a assinatura ativa Lembrando que Se você vai assinar um mês E voltar Não tem problema Você vai ter um ano Pra completar todos os estágios Então vai até dia 14 de agosto De 2022 E por último Mas não menos importante Bora ver as novas skins Que foram adicionadas Nessa atualização O vídeo das skins Foi feito pelo Licker FireMonkey Então se você quiser ver Outros conteúdos dele É só seguir ele aí No YouTube Beleza? Eu super recomendo Então vamos lá, mano Play no vídeo Primeiro nós temos aí O Bloom Essa skin aí Rosinha Eu acho que tem a ver Com a vegetação alienígena Pelo que parece É Eu gostei da skin Pra falar a verdade Achei ela simpática Aí temos o Trespasser Elite Velho Esse Me lembra Cubo Kevin Eu acho, né? O que vocês acham? Tem bem cara de Cubo Kevin Pra mim, velho Aí O que que é isso? Um embaranado? Não acredito, velho Não entendi Por que ele tá aqui Talvez ele tenha tido Alguma modificação Brainstorm Olha esse personagem Que massa, velho Parece uma versão Do Jonas Né? Mas Não sei Meio magro Tô confuso agora Ou será que é aquela Outra skin Que tem a gosma preta No rosto? Pode ser Ó, a skin da FNCS Aí bem legal, mano Uma versão Aprimorada, né? Pra FNCS Que tá rolando agora Aí temos a O Eco, né? Da Kurai Acho que é o nome Muito linda Essa skin, velho Uma skin que pra mim Me lembra muito Assim o estilo da Renegade Eu gostei bastante E eu acho que ela vai ter Alguma coisa reativa, tá? Aí tem uma alegria, né? Não sei se esse é seu nome Em português Mas ela se chama Joy Em inglês Gostei bastante Ela que tem os patins Acho que tem um gesto Embutido de patins Se eu não tô enganado E temos mais um estilo Aí pra uma skin Que já existia Eu acho que logo Que entrar no jogo Vai ser liberado aqui já É... Esse estilo aqui Pra quem tem a skin Essa é a skin que tem aquelas asas, né? Vamos lá Agora ele vai mostrar as mochilas Mochila A do protocolo Com todos os estilos Que vai ser desbloqueada Essa aqui é a do clube Fortnite Que eu falei, né? Legal isso daí Acho que assim A mochila Meio grande, né? Mas enfim E ela é desocustomizável Ainda dá pra você selecionar Várias cores e tal Beleza Deixa eu adiantar um pouquinho Ok Oh Que fofinho, velho Zoot Beleza Eu gostei bastante dessa mochila Nossa Olha essa Que estranho, velho Não sei Não curti muito Olha aí Falei das asas, velho Que lindas Essas asas amarela e preta Muito linda E aí o da FNCS Tá bom Vamos agora Pras picaretas São só três picaretas Zen Axie Eu acho que esse daqui É o do clube Fortnite, né? Que vai ficando Aprimorada É isso mesmo Eu não achei muito legal Pra falar a verdade Gostei só do barulhinho Tá bom Aqui Olha essa aqui Da hora, velho Fluxarian Floraxi Beleza É do combo dele, obviamente E aqui Olha Bonita essa espada Achei legal Tá bom E aí tem mais um glider novo E é isso Vamos ver se tem aqui Cosméticos O que que ele vai Ah, aqui ó O patins, né? Eu acho que o patins Então não é um gesto embutido Tem uma dancinha Quero ouvir Vai Legal Parece É isso aqui É tipo Amarelinha, né, mano? Parece até os números É como se fosse Uma amarelinha Ou uma máquina de dança, né? Na verdade Legal Bom, e aí É embrulho Envelopamento Isso aqui eu acho Que nem vale a pena Galera Entrei agora aqui no jogo E as mudanças Que vão acontecer no mapa Vai ser ao longo Dos próximos dias Então o mapa Neste exato momento Está igual Ele estava antes do update, tá? Mas Nós temos um menu novo De seleção de modos aqui Olha isso, cara Eu achei Num primeiro momento Um pouco confuso, tá? Mas eu acho que é só Uma questão de costume Então aqui tem os da Epic, né? Aí Zone Wars Interpretação Tem algumas categorias Duelo na caixa, né? Box Fight 8 contra 8 4 contra 4 2 contra 2 1 contra 1 1 contra 1 Classes Vale tudo Corrida Chame sua dupla Alienígenas Cooperativo Aventura Exploração Um jogador Artístico Atualizado Experimente também Tudo isso aí, tá? Aqui nós temos um menu De minha biblioteca Então os mapas Que acho que eu tinha salvo Na minha conta E os recentes Que eu usei Legal Aqui nós temos um Acesse Sua central Cultural de ilha E aqui Código da ilha Isso aqui ficou Realmente mais fácil Porque muitas vezes A gente não sabia Onde colocar o código Quando ia participar De alguma ação Algum evento Então isso aqui Tá mais didático Mas essa aqui Eu achei um pouquinho Mais confuso Deixa sua opinião aí E é nóis É isso galera Eu acho que O vídeo vai ficando por aqui Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Se você gostou Não deixa de dar o seu like De comentar aqui O que você acha De um evento No estilo do Buraco Negro Você gostaria? Você não curte Que acaba o evento E fica em manutenção? O que você acha? Dê a sua opinião Aqui nos comentários Obrigado Apoia a gente Com a tag Choque SHOCK Um abraço pra vocês E tchau E tchau